Eu já quero mostrar os presentes pra vocês, tá? Eu já vou lá mostrar agora, vamos gravar esses presentes logo? Porque daí eu consigo já mostrar tudo de certinho pra vocês e eu tô ansiosa pra abrir também. Gente, dei um jeitinho aqui no meu rosto e vim até mostrar pra vocês o vestido, ó. Coloquei o vestido de novo pra ficar mais apresentável, pra gente ver os presentes. E também ontem eu nem gravei ele pra vocês, então pra vocês verem. Graças a Deus ontem tava sol e aí eu pude deixar ele, porque eu queria ficar só com ele, não queria colocar blusa. Se você colocasse alguma blusa de frio, né? E apareceu só um vestido tubinho, mas ó, essas mangas dele, eu amei demais. É lá da Shein, tá? Eu vou deixar o ID dele pra vocês. Mas sério, eu amei demais. Olha isso, ficou bem confortável. Quando eu comprei ele nem era pra o chá, mas caiu bem e tá ótimo. Ó, aqui estão os presentes. Vou até deixar aqui mais perto, porque aí eu coloco também isso aqui, eu vou colocando aqui. Aí eu já vou abrir, porque tem bastante coisa. Já vou abrir aqui. Vou começar por esses que estão aqui embaixo. Tem uns que eu já abri... Ah, peraí. Ó, tem alguns aqui que eu já até vi. Algumas estão não dá pra abrir, né? Lógico. Mas eu queria mostrar esses aqui, ó. Que foi da Erika também e eu vi só depois que ela colocou junto por causa da lembrancinha, gente. Que foi, ó, essas meias... Ai, que coisa mais linda. Deixa eu aumentar aqui. Aí. E olha isso aqui, gente. Que coisa mais linda. Umas meias, ó. E vocês... Tem gente que ainda pergunta, vocês não. Tem gente que pergunta, mas Erika, como vai fazer um enxoval se não sabe se é menina ou menina? Assim, gente. Olha isso aqui. Isso aqui fica lindo tanto pra menina como pra menino. Cores, esses tons assim, ó. É lindo demais. E veio essa branquinha também. Olha isso, que riqueza. Que coisa fofa, ó. Eu amei demais. Aí tem as orelhinhas do Mickey aqui. E, ó, cinza, preto, branco. Begezinho assim. Esse com cor de terra, né? Que fala terracota. Não sei se é terracota. Eu acho que é. Mas, enfim. Esses tons é uma paleta que eu amo. E que fica lindo. Olha isso. Ai, meu Deus do céu. Aí, isso aqui foi presente da Erika junto com a fralda. Também. Então, Erika, muito obrigada. E fora junto as lembrancinhas, né, gente? Pra que ela lê um presentaço. Não tem como explicar. Então, amor, muito obrigada. Muito, muito obrigada. Eu vou só colocar aqui pra eu não sujar. Não sujar. Eu ainda vou lavar, né? Mas eu vou só colocar aqui certinho. E aí, vamos lá. Vou começar com esse aqui. Eu sei que um... Ó, tá sem nome. Mas eu sei que é do meu cunhado. Ele avisou, né? O Anderson. E da namorada dele, a Gabi. Então, tem dois aqui, ó. Quem deu o quê, eu não sei. Mas acredito que seja fralda. Eu vou... Vamos abrir pra gente ver. Ai, gente, sério. Eu já fico ansiosa. Eu vi que tem muitos presentes sem nome. Então, eu não vou saber quem foi, né? Ai, que maravilhosa. Meu Deus do céu. Ê, maravilha. Olha, gente. Fralda. Um pacotão de fraldas. M. Olha isso. Da Huggies. É... Quem tem mais? Ai. Lenço umedecido. E lembrando que é um chá de fraldas, né? Então, eu até falei. Quem quiser trazer, mesmo, traz. Mas o importante é a fralda. Porque a gente sabe que fralda... Né? O neném nasce, é... Cagou, mamou, cagou. Mamou, cagou. Dormiu, cagou. E assim vai. Então, fralda é um negócio que até hoje, né? A gente ainda tá aí com a Chloe usando fralda. Então, usa bastante. E... Algodão. Ai, gente. Que maravilha. Tô jogando aqui mesmo. Depois eu recolho tudo. E aí, eu vou abrir agora o outro. Também. Não tô abrindo direitinho. Isso aqui eu já não consigo abrir. Ai, que maravilha. Olha, ó. O lenço. Mais um lenço. Amei. E... Outro pacotão de fralda. Aqui, ó. Mais um pacotão de fralda. Esse aqui é tamanho M também. Meus amores. Muito obrigada, viu? Gabi, neném. Muito obrigada mesmo. É... Deus abençoe. E mais do que tudo, obrigado por terem vindo. É... Que é o mais importante. Já vou mostrar essas duas aqui que eu já tinha mostrado pra vocês. No comecinho desse vídeo, né? Que era do... Da Kathleen e da Erika. Pelas fraldas também. Obrigada, meus amores, tá? Eu já tinha falado. Ela falou... Ai, nem pra você colocar o clínico. Eu coloco assim. Eu coloco tudo aí. Você é grato por tudo, tudo. É... Vou pegar isso aqui. Que eu já sei que é dois juntos. Esse é do Vini. Da Aninha. Do Vini e da Ana. O Vini que trabalha com o Joe. Praldas, veja, é claro. Mais praldas, ó. Que maravilha. E... Isso aqui é mimo. Vamos ver qual é o mimo. Da Ana e do Vini também. Aí, foi. Vamos ver. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha, gente. O kit de sapatinho. É... Toquinha e luvinha. Ai, que delícia. Gente, é sério. Olhar essas coisinhas pequenininhas, assim. Depois que a gente já passa da fase, né? É muito fofo, cara. Muito fofo. Aí, gente. Obrigada, Aninha. Vini. Obrigada por tudo. Obrigada por terem vindo. Ficar aqui com a gente ainda mais tempo. Foi muito legal. A gente deu muita risada. Ai, sério. Muito, muito, muito obrigada. E Deus abençoe. Agora, vamos para mais um. Essa aqui é da Catiane. Minha amiga, minha ex-vizinha. Vamos ver aqui. Cadê? Eu tô me enganchando nisso aqui, ó. Vamos lá. Lince umedecido. Maravilhosa. Fralda. Tamanho. P. Fralda P. Kramer. Nossa, eu usei essa daqui demais, na Chloe. Demais, demais, demais. Eu lembro quando ela era pequenininha. Depois que ela cresceu, eu não usei tanto. Porque aí eu já não gostava. Eu gostava de quando ela era pequenininha. Acredita? Mas eu... Era uma das minhas preferidas, gente. Uma das melhores, assim, que eu usei nela, né? Em si. Segura muito bem a Kramer. Muito, muito, muito bem. Eu gosto bastante. E tem mimo. Gente. Meu Deus do céu. Vamos ver. Eu vou conseguir abrir aqui. Ah, é fácil. Vamos ver o que é o mimo. Ai, meu Deus. O que será que é isso, gente? O que será que é? Ai, meu Deus do céu. Eu já fico como? Ai, gente. Olha que lindo. Vamos ver o que é isso aqui. Eita. Ai, gente. É bori. Meu Deus do céu. Ai, gente. Olha que lindo. Ai, que fofo. Caraca, que fofo. Ó. Ai, que fofo, velho. Olha isso aqui. Esse. Aí, um listradinho. Esse aqui. Ai, que coisa fofa, gente. Olha isso. Ai, essa paleta é tudo. Esse aqui, milk. E com os cookies. E esse aqui, que é um... Eu esqueci o nome. Não sei se fala rajadinho. Eu não lembro. Ó. Ah, não. Eu amei, amiga. Muito obrigada. Deus abençoe. Ai, que fofo, gente. Se eu falar pra vocês que são as primeiras roupinhas do neném, né? Que tá ganhando. Vou ver se tem mais. Não sei se tem mais roupinha. Mas até agora nós não começamos o enxoval. Porque nós esperamos passar agora o chá. Tudo certinho. Pra gente começar a fazer o enxoval. E, amiga, eu amei. Que coisa linda. Olha. Em três meses. Que coisa linda. Meu Deus do céu. Que coisa gostosa. Ai, gente. Vai ter um nenenzinho. Vocês tem noção? Que vai ter um nenenzinho aqui assim, ó. Eu vou aparecer. E aí, meus benzinhos? Olha isso aqui. Meu Deus do céu, gente. Amiga, obrigada. Deus abençoe. Obrigada por ter vindo. Vixe, ela chegou no finalzinho. Mas chegou, sabe? Mas veio. Então, gratidão demais. Deus abençoe. Sério. Fiquei muito feliz com a presença de vocês aqui. Ó, fralda do meu papi. O papai trouxe aqui. Ele até chegou mais cedo. Eu amei. Painho, obrigada, meu amor. Obrigada, obrigada, obrigada por ter vindo. Até dormiu aqui em casa. Então, ó. Deus abençoe. Essa daqui é a Amy também. Mais fralda. A gente ama. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Esse aqui é da Jaque, gente. A Jaque. A Jaque é a Gabi. Elas moram lá em Itaquera. E vieram. E vieram. Meu Deus. Fiquei muito feliz com a presença delas. Porque eu não sabia se elas iam vir. Sabe? Pela distância, né? Longe. Mas vieram. Jaque. Fralda. Muito obrigada, amiga. Muito obrigada mesmo. Deus abençoe, tá? Fralda Amy. Deus abençoe mesmo. Muito obrigada pela sua presença. Ai, dei muita risada. Nossa, mas dei muita risada. Muito legal. E já vou abrir o outro aqui. Que é da Gabi. Gabi maravilhosa. Veio ela e o namorado dela. E fralda também. Ixi, tem mais alguma coisa aqui, hein? Tá, gente. Espera. Ó. Fraldinha, meu amor. Tem mais alguma coisa aqui, ó. Tá, derrubando. Ó, meu Deus. Que lindo. Ai, que delicinha. Ai, gente. Gente, um kit, ó. Xampu e condicionador da Muriel. Ai, que gostoso. Obrigada, amiga. Que delícia. Ai, essas coisinhas de bebê é tudo. Ó, obrigada, meu amor. Obrigada também, Gabi. Por você ter vindo. Eu fiquei muito feliz. Muito feliz mesmo. Muito, muito, muito feliz. Espero que a gente possa se ver mais, tá? E esse aqui não tem nome. Não sei quem é. Não tem etiqueta. Pelo menos eu vou abrir aqui. e vou ver se tem algum nome aqui. Mas eu acho que não. Não sei de quem é, tá? Vamos ver. Oi, amor. O que você tá fazendo? Aqui, ó. Eu vou abrir aqui já. Já vou mostrar pra vocês. Ó, veio fralda RN. Um pacote de fralda RN aqui. Muito obrigada. Eu não sei, minha irmã. Que troquei esse, gente. Eu não vi. E veio uma fralda XG que eu acho que é pra Chloe. Que é a Chloe que usa XG. Eu acho que a pessoa que trouxe já trouxe pra ela também. Então, Deus abençoe, viu? Muito obrigada. Aí tem um shampoo de glicerina. Gente, isso aqui é bom demais. É muito bom. É muito gostoso. Esse aqui. Ele é hipoalergênico, sabe? É... Uma delícia. E... Vem esse pouquinho. Tem roupinha. Eu não sei se é roupa. Será que é roupa? Vamos ver. Vamos ver o que é. Eu acho que é... Será que é pra Chloe? É tipo um... É, eu acho que é pra Chloe, gente. É tamanho 2. Olha. Ai, que fofa. Ai, ó. É tipo... Não é kimono que fala. Aqui, ó. Que amarra aqui. Será que é um roupãozinho? Será que é um roupão? Eu acho que é um roupão, gente. É um roupão. Ó, filha. Ó, filha. 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 Vem aqui. Tem presente pra você. Vem ver. Olha que você ganhou. Um roupão. Que chique. Peraí. Olha, Momo. Uau. Uau, amor. Vem aqui ver. Olha. Tô louca aí pra gente ver. Bota o braço aqui. É pequenininho, ó. É curtinho. Aí. Aqui. O outro. Aí. Ah, não, gente. Ai, meu Deus do céu. Olha aí. Ai, que coisa gostosa. Ah, não, mãe. Olha isso. Agora isso aqui pros benzins. Olha lá, benzins. Tá bom, vamos tirar. Mas que linda. Você picou, amor. Gente, quem foi que deu esse? Eu queria muito saber quem deu. Muito obrigada. Muito, muito, muito. Opa, opa. Cuidado, filha. Muito obrigada mesmo. Gente, eu amei. Eu amei. Que lindo. Que lindo, cara. Amei demais. Muito, muito, muito obrigada. Depois me manda mensagem que eu fui que deu isso aqui. Porque realmente não tem nominho. Mas, ai, eu amei. Amei. Ai, muito fofo. Vamos para o próximo que é esse aqui. Que eu sei que é da Tamara e do Michael. Porque veio presente para a Chloe também. Mas ela já abriu. Já está para lá. Mas é Tamara, Michael e a Helena. Aqui, ó. Fraudas. Mais fraudas. Isso aqui é o quê? P. Tamanho P. Frauda P. E esse aqui que nós vamos abrir agora. Isso aqui, ó. De Helena para Baby. Ai, o da Chloe estava de Helena para Chloe. Vamos ver aqui. Ai, meu Deus. Ai, gente. Que fofo. Ó. Um mordedor. Ai, que coisa gostosa, gente. É que tudo. Meu Deus. Vai chegar todas essas fases aí, ó. Mordedor. E o babador de alimentação. Gente, meu Deus. Isso aqui é muita nostalgia. É muita nostalgia. Muita. Leandro de quando a Chloe teve o primeiro babador dela, sabe? Ai, gente. Sério que tudo. Viver essa fase toda de novo é muito especial. Olha aqui. Ai, eu amei. É lindo. Lindo, lindo, lindo. Tamara, Maico, muito obrigada, Heleninha. Muito obrigada. Obrigada por terem vindo e pela presença. Nossa, vamos se ver mais. Vocês sabem quanto a gente ama vocês. E, sério, muito, muito obrigada, gente. Ó, vou pegar aqui que eu já sei que é fralda, mas eu não sei quem deu. E eu acho que não tem nome também. Ai, deixa eu abrir. Eu acho que não tem nome. É, eu não tenho nenhuma etiquetinha, nada com nome. Eu não sei quem foi, mas, ó, fralda. Fralda M. Essa fralda é um cheiro gostoso, né? Ó, fraldinha M. Deixa eu ver aqui. Mais coisa. Lêncio umedecido. Hum. Mais lenços. E tem mais umas coisinhas aqui. É... Ai, que delícia. Que delícia. Aqui, ó, um condicionador. Ai, o shampoo do Bebê Natureza. Ó, o shampoozinho do Bebê Natureza. E o condicionador da Muriel. Ai, gente, que gostoso, gente. O cheirinho dessas coisinhas é muito bom. Ó, isso. Hum. Meu Deus. Esse aqui é o, sei lá, é o vegano. O produto vegano. Ai, que tudo. Ó, gente. Não sei quem foi, mas muito, muito, muito obrigada quem aqui trouxe esse aqui. Não tem nome, ó. Não tem nada. Não tem nada, nada, nada. Então... É, não tem. Então não tem como saber quem foi. Mas muito obrigada, tá? Tá aqui. Aqui também não tem nome. Então vamos ver. Deixa eu ver se consigo abrir aqui. Assim, ah, tá. Não, não vou sim. Vou colocar. Fralda P. Fralda P. Ai, aquela... Pants, sabe? Que é... De você vestir. Fraldinha P. Que tudo. E... Lenço. Lenço. Mais lenço. Que maravilha. Gente, vocês não tem noção. Eu tô aqui gravando e, tipo assim, eu tô com a minha janela todinha aberta. E a casa aqui, ó, na frente também, toda aberta. Casa da pessoa. Eu tô assim, gente. Se alguém me ver gravando, liga não. Que é assim mesmo. Mas, ó. Mais lenço. E esse realmente também não tem nada de nominho. Então, quem me deu esse, muito, muito obrigada. Obrigada. Deus abençoe, tá? Vamos pra mais um. Esse aqui. Calma. Eu não sei... De quem é essa fralda. Que está solta. Eu não sei de quem é. Eu até pensei que era da minha irmã, mas não é não. Dela tá dentro de uma sacola. Eu não sei quem deu esse aqui, ó. Fraldinha solta aqui. Aí eu acho... Eu não sei, gente. Mas muito obrigada pra quem deu também, tá? Eu não sei quem trouxe. Tá tudo sem nominho. Aí não dá pra saber tudo. Coloquei os outros aqui em cima. E aí já vou abrindo aqui. Esse aqui é da minha irmã, da Leninha. E do Will, meu cunhado. Ó. Fraldas. M. Mais fraldas. Muito bom. E... Mimo, que eu não sei o que é. Vamos abrir. Vamos abrir aqui. Ai, gente. Um cobertor. Vamos ver. Ai, que... Meu Deus do céu. Que coisa linda. Cara... Gente... Olha... Olha essa cor. Gente... Que coisa mais linda. Olha isso. Ele é lindo. É lindo. Tô chocada. Eu tô chocada. Que perfeito. Leninha, Will. Obrigada. Meu Deus. É muito lindo. É muito lindo. Muito lindo mesmo. Tô apaixonada. Perfeito. Muito obrigada. Ai, meu Deus do céu. Obrigada, Leninha. Obrigada, Will. Por vocês terem vindo. Eu sei a correria que foi. Eu sei a loucura que foi. Pra vocês conseguirem vir. Então, muito, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Vocês sabem o quanto vocês são importantes. Pra mim, pro John, pra Chloe. Vocês sabem. Então, muito, muito, muito obrigada. Deus abençoe. Que coisa mais linda. E, acima de tudo, da presença de vocês, do presente de vocês, é a presença. Então, mana, muito, muito, muito obrigada, tá? Ai, gente. Amém. Bora pra esse aqui. Que esse aqui eu sei que não tá com o nome, mas eu sei quem deu. Que foi a Larissa lá de Peruz. A maravilhosa. Ela trouxe. Peraí. Aqui, ó. Vamos ver. Fralda. Aí, ó. Você abre. É um cheiro gostoso. Meu Deus do céu, ó. Mais fraldas. Fralda M. Fraldinha. Que fralda chop. Tem aqui um lenço. Umedecido. Lencinhos. Mais lencinhos. E... Tem alguma coisa aqui. Vamos ver o que que é. Aqui que vocês, né? A gente já tá dando 23 minutos de vídeo. Vocês assistam tudo, tá? Ó, meu Deus. Ai, meu Deus do céu, gente. Tamanho P. Ai, ó. Tamanho. Ai, que coisa mais gostosa, mamãe. Ai, o neném mexendo. Ai. Tu tá sentindo que a mamãe tá emocionada? Cê tá, né? Porque a mamãe tá muito emocionada. Minha outra, gente. Eu vou chorar. Eu, hein? Ai. Gente, é muito... Pensar que vai ter um nenenzinho aqui. Cês tem noção? Cês tem noção? Às vezes eu falo assim, Jô, eu tô grávida. Meu Deus do céu, é benção demais. Aqui, ó. Que coisa mais linda. Ai, meu Deus do céu, gente. Nossa. Obrigada, Lari. Muito, muito, muito obrigada. Deus abençoe, tá? Obrigada pela presença. Falei, é a primeira vez que a gente se conheceu pessoalmente. E eu sou muito grata por ela ter vindo. E que a gente possa se ver muito mais também. Ai, que tudo. Tem emoção, tem emoção. Eu, hein? Ó. Passei uma maquiagenzinha pra ficar apresentada pra vocês. Tô eu aqui querendo chorar e borrar a maquiagem toda. Meu Deus do céu. Pode não, pode não. Ó. Esse aqui é do Dantas, né? Em família. Que é o patrão do G. Do Joe, patrão do G, ó. O patrão do Joe. Pode conseguir abrir aqui. Bora lá, gente. Me matei aqui pra abrir, mas foi. Passa lá. Vamos ver. Ai, que pacote bonito. Ó. Falta. Que maravilha. Pê. Tomei o pé. Ai. E tem mais coisa aqui. Eita, meu Deus do céu. Eita, que coisa linda. Olha isso. Cobertor de microfibra. Um mil gui. Eu deixo uma foto do neném aqui. Que delícia. Cobertor de microfibra. Olha isso. Sem condições, tá vendo? Como é que a gente faz? A gente não faz. A gente só fica emocionada. A gente só fica só babando. Entendeu? Eu vou abrir aqui, ó. Porque tem um negocinho, mas não tem problema não. Isso aqui tudo vai ser lavado, né? Então, a gente abre. Olha isso, gente. Ai, que gostoso. Ai, que delícia. Olha isso. Que coisa mais linda. Meu Deus do céu. Olha. Olha isso, gente. É muito lindo. Olha. Tem um desenho aqui. Um tigrinho, né? Que coisa fofa. Meu Deus do céu. A gente deu uma engasgada aqui. Mas voltei. Agradecer. Dantas e família. Muito obrigada. Deus abençoe, viu? Tudo. Deus abençoe a vinda de vocês também. Foi muito especial. Muito, muito obrigada. E, ó. Amei. Amei demais. E vamos pra esse último aqui. Que eu já sei de quem é. Porque eu vi na hora que ela entregou pra... Ela entregou diretamente pra mim, né? Que é da Graciele. E do Maico. E da Ayla. Ó. Pacotão. De tamanho M. Pacotaço. Falei, mulher. E a fralda, viu? Deixa eu tentar trocar aqui, né? Ó. E aqui. E agora vamos abrir esse aqui, tá? Vai vir pra cá. Agora a gente tá apertando. Ó. Graciele. Mandou aquele pacotão de fralda. Mandou várias coisinhas aqui. Meu Deus do céu. Ó isso. Vamos começar por essa. Esse é do Mamãe e Bebê. Aquele kit maravilhoso. Veio a... Isso aqui é muito cheiroso, gente. A Colônia. O que que é isso aqui? Ai, sabonete líquido. Olha. Eu nunca tive um sabonete líquido, não. Será que é novo? Sabonete líquido eu nunca usei. Que legal. E mais um, ó. Grandão de sabonete. Ah, não. Usei sim, gente. Tô doida. Usei sim. Mais um grandão de sabonete líquido. Que legal. Ai, que cheiro maravilhoso. Que é um kitzinho bem lindo. Aí. Veio mais coisa. Pera aí. Pera aí que eu tô nervosa. Ó. O sapatinho. Ai, meu Deus, gente. Eu até tenho que mostrar pra vocês. Eu vou mostrar depois aqui. Eu acho que eu não mostrei, né? O sapatinho pra Graciela. Já deu um já. E agora, ó. Esse aqui, ó. Que coisa linda, gente. Vocês lembram que a Chloe teve bastante desses sapatinhos da Maglu? Ela teve bastante. Eu gosto. Ele é bem molinho. Ele é confortável. Eu usava mais pra ela sair, né? Ou pra montar lookinho, assim. Pra tirar uma fotinha bonita. Pra mostrar pra vocês. Quando é pequenininho assim, eles não andam. Não usam mais pra sair. Era muito legal. Ó. Veio esse macaco. Ô, meu Deus do céu, minha gente. Tem um macacão. Olha isso. Que gostoso. Tem pezinho. Ai, que tecidinho gostoso, ó. Um macacão. Pomada. Muito top. Pomadinha. Tem cotonete. Gente, veio um kitzaço. Tem cotonete também. Tem. Tem três lenços aqui. Certo? É, ó. Três pacotes de lenço. Ai, maravilhoso. Maravilhoso. Esses lenços, né? É cheiroso, hein? É lenço e fralda, né? É um cheiro gostoso. E tem algum lima aqui. Vamos ver. Aqui tem um terraço. Ah, meu Deus do céu. O que é isso? Isso é uma toalha. A primeira toalha do Baby, gente. O Baby não tinha toalha, não. Ainda não, né? Começamos o enxoval. Ai, que legal. Olha isso. Olha que coisa linda. Aqui, ó. Ai, veio uma meia também. De recém-nascido. Meu Deus do tamanho desse pé. Gente, olha o tamanho desse pezinho. Meu Deus do céu. Que riqueza, gente. Olha isso. Meu Deus. Nossa, que toalha grande. Olha. Ai, que tudo. Eu amei, amei. Olha a estampa de bichinhos. Ai, meu Deus do céu, amiga. Obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada mesmo. Ai, que delícia, gente. Primeira fralda do Baby. Que tudo. Gente, olha. Finalizamos os presentes? Deixa eu pensar aqui se eu finalizei. Finalizamos, tá? Que eu saiba assim. Ah, e deixa eu mostrar com mais detalhes pra vocês? Pera aí. Voltei. Deixa eu mostrar pra vocês esse mimo que a Graciela já tinha dado, ó. Que foi um sapatinho também. Olha isso. Que coisa linda. Meu Deus do céu. Esse aqui é tamanho o quê? Esse é tamanho 14. O outro que ela deu, acho que é 16. É, é 16. E esse é 14. Olha isso, ó. Coisa mais linda. E ela tinha dado também. Esse kit aqui, ó. De luvinha, toquinha. Olha isso, gente. Sério. É kit gorro e luvas. Isso mesmo. De zero a três meses. Olha isso. Ai, que coisa mais linda. É muito foco. Muito foco. E eu mostrei pra vocês, né? No comecinho desse vídeo. O que a Kathleen deu. Mas eu vou mostrar aqui um pouco mais detalhes pra vocês. Que foi o kit higiene. Que ficou... Eu deixei ele montadinho pra vocês verem, ó. Com calma. Mas, gente, sério. Muito lindo. É muito lindo. E ainda combina com a decoração do quarto, né? Que é o tema lá do papel de parede. Então, olha. Ficou muito fofo isso aqui, né? De colocar a aguinha. Mamãe. Do leãozinho. Olha, gente. Colocar cotonete. Esse pra colocar o gudãozinho. Olha isso. Que coisa linda. E eu vou deixar ele bem encostadinho no verso. Que é pra não cair. Pra não ter risco de quebrar. Pra não ter risco de quebrar, pelo amor de Deus. E esse aqui. Que é o... Eu sempre esqueço o nome. Que é o de colocar sabonete, né? Sabonetinho. Ou você pode colocar o álcool, se você quiser. Ou você pode colocar a água. Enfim. Do jeito que você preferir, né? Mas olha isso aqui, gente. Amei os detalhes. Ficou... Vai ficar muito lindo, sabe? Com a decoração do quarto em si. E é isso. Amei demais. Tudo. Tudo, tudo. Gente, amei a presença de todo mundo que veio. Mais uma vez. Eu agradeço muito, muito, muito. Foi muito especial mesmo. Eu falei pro Jonathan, assim. Tava falando com a minha mãe. Tava falando com o Jonathan. Falei, nossa. Eu já acordei com um sentimento de gratidão, sabe? Porque deu tudo certo. Deu certo a comida. Deu certo... É... Aqui. O dia que tava muito frio. Ontem tava frio. Oito e meia da manhã aqui. Tava surreal de frio. E do nada abriu o solzão. E ficou um solzão. Eu pensei que ia ficar, talvez, um solzinho fraquinho e uma friaca. E não. Ficou um sol gostoso. Consegui deixar aqui tudo aberto. O pessoal tava tudo à vontade. Pelo menos até onde eu sei, todo mundo conseguiu comer bem. Com a vontade, sabe? Até onde eu sei. Então, assim. Fiquei muito feliz. Muito satisfeita, sabe? Deu seu estudo, assim. Da melhor forma que foi... É... Da melhor forma que ele entregou pra gente. Mais ainda do que a gente imaginou. Eu até falei pro Jânia porque foi um mês muito difícil que a gente passou. Aconteceram algumas coisas aqui. Que eu não cheguei a falar pra vocês. Mas, enfim. Foi na nossa vida, assim. Pessoal. Bem pessoal. E... A gente só entregou nas mãos de Deus pra ver tudo, né? E acreditamos que ia dar certo. E deu tudo certo. Foi incrível. Foi maravilhoso. Aconteceu. E é isso, gente. Sabe? Foi uma comemoração fazer esse chá de fraldas. Isso aqui é uma ajuda pra caramba também, né? Os presentes são muito gratos a tudo. Porque... Quem é mãe? Quem é pai? Quem não é? Às vezes não imagina, mas imagina também. Que sabe o quanto isso aqui ajuda. Então, eu sou grata por cada um presente. Cada fralda. Tudo, tudo, tudo aqui, gente. Cada mimo lindo. Muito, muito obrigada. E a gente sente o amor, sabe? O carinho pelas nossas crianças. Forma de tratá-las. Enfim, tudo, tudo, tudo. Muito obrigada mesmo. E é isso. Deus abençoe, gente. Deus abençoe mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Porque eu amei. Gente, eu tô aqui guardando as coisas. Eu tava comendo. Terminei de comer. Vim aqui, ó. As coisinhas ainda tão ali. E aí, eu tô... Vou dobrar isso aqui. Ainda tô com a roupa. Não esqueçam que isso já é o outro dia, tá? Que eu só vesti a roupa pra poder vir aqui, né? Mostrar os presentes pra vocês. Fica mais apresentável. Mas... É, vou finalizar o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa bastante like. Se inscreve no canal. Você que ainda não é inscrito pra fazer parte da nossa família. Acompanhar mais aí a vinda desse baby. Com certeza será maravilhosa. O sol veio bem agora na minha cara. E... É isso, gente. Estamos muito felizes. Muito felizes mesmo. E... Vão acompanhando tudo com a gente por aí. Tá bom? Um beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E não esqueçam de acompanhar a gente lá no Instagram. Que por lá eu sempre tô também postando bastante coisa pra vocês. Tá bom? É isso. Até o próximo vídeo.